As pessoas têm a mesma sensação de braço. E eu sempre achei que quatro anos é impossível consertar pela forma que o Brasil estava quando ele entrou na administração. Mas não foram quatro anos, foram dois anos, porque dois anos nós ficamos cuidando da pandemia. Então, o que eles fizeram em dois anos, ninguém fez nesses anos todos passados aí de administração. Então, meus parabéns, e esta é uma das razões de eu estar aqui hoje, para se apoiar e pedir o seu voto para que dia 30, dia 30 vai ser 30, o mês vai ser 10, que é o Tarcísio, e o 22, que é o homem. Vamos juntos. É, é, é. Desculpa, parece que chefe de cerimônia aqui, na verdade chefe de cerimônia aqui, é o Cuiabano. Eu queria pedir a palavra aqui, representando uma, que até nesse encontro nosso aqui, conversando com a Carla várias vezes, e com outras pessoas envolvidas, Zanini, né? Falando sobre esse encontro. Santinho. 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 Zanini, Deus me livre. Santinho. Corta esse, conversando com ele, eu falei da importância muito grande de termos aqui, além de eu, o Leonardo, o Chetão, o Bruno, que acabou não podendo ouvir, nós representamos uma, uma, uma classe e um público, né? Que, mais ou menos, heterogêneo, parecido um com o outro. Eu pedi muito, é muito importante que a gente consiga levar o Gustavo, que é, sem sombra de dúvida hoje, o maior representante. E o Gustavo, ele é responsável por um público que é muito maior que o nosso, que é a nova geração. Então, foi exatamente... Muito obrigado por você estar aqui. Exatamente pensando em isso, que achei que o Gustavo, o Fernando, era muito importante que estivesse aqui. Fernando também. O Leonardo já é mais velho, igual a nós. Eu sou da época do Gustavo. Eu queria... Represento os homens e os mais velhos. Eu queria agradecer de coração, fiquei até um pouco emocionado de ver o Ratinho aqui hoje, porque foi ele que deu o impulso pra gente falar assim, não, nós temos que dar também. Você, semana passada, foi ele hoje, porque foi ele que deu o impulso pra gente falar assim, não, nós temos que dar também. Eu acho que, na altura do campeonato, eu acho que foi muito bem quem disse que nós não estamos aqui como bolsonaristas, nós estamos aqui como brasileiros. Eu acho que esse povo, que, do outro lado, vai fazer tanta besteira, porque as promessas... Eu tô vendo o seguinte, eu tô vendo, de um lado, a verdade, de um povo bem brasileiro, bem verde e amarelo, do outro lado, um monte de mentira. Por exemplo, eu entrevistei todos os candidatos e perguntei pra todos os candidatos a mesma coisa. O que você vai fazer pra aumentar o salário mínimo? Ué, vou aumentar. Isso não é resposta. Isso não é mentira. Então, é a mentira contra a verdade. E a gente tem que comparar essas coisas, e eu comparo o Bolsonaro a outro candidato, e eu vejo que o Bolsonaro é alguém como eu, que gosta do Brasil. Nós gostamos do Brasil. O Zezé disse muito bem, a gente não pensa mais na gente. Eu não penso mais em mim, eu penso nas outras gerações. E não tem alguém que pense mais nas gerações do que um presidente.